Salve, salve, querido, gente! Fiquei sabendo que tem um jogo aqui no Roblox, que uma querida me indicou, a Vicky, que é um tal de um parkour, né? Um hobby, né? Hobby, não sei como é que é esse nome aí, que tem no Roblox, Hobby, que é um pouco difícil, que você tem oito minutos pra passar, eu acho que é isso, não sei, ou assim, oito minutos pra você conseguir passar o jogo. E aí, gente, você sabe que eu gosto de desafio, né? Eu gosto de um desafio diferente, e aí eu vou jogar ele hoje. Já deixa o like aí no vídeo pra vocês não esquecerem. Se você for novo aqui, já se inscreve também no canal, gente. E lembrando que eu posto vídeo de segunda a sexta, oito horas da noite, aqui. E agora vamos pra partida! Gente, do fundo do meu coração, ó, eu não sei por que vocês me indicaram esse jogo, porque, ó, eu já joguei um tiquinho aqui, ó, eu entrei na partida e joguei já um tiquinho. Só que o que aconteceu? Eu não tava gravando! Gente, eu não tava gravando minha partida, e aí, gente, eu já chorei. Eu já sofri tudo isso. Só que agora eu acho que é a vida me dando uma segunda oportunidade de ganhar esse jogo, gente. Quando eu acho que não vai piorar o jogo, ele piora. Gente, tá, eu e a Sofia aqui, né, Sofia? A gente já desistiu já do dia da vida. Gente, a Sofia não desistiu, não. Gente, esse jogo aqui, ó, você tem oito minutos pra conseguir subir aqui nessa bomba aqui, né? E aí, aqui do lado tem um placar. É isso que eu tô analisando do jogo. Tem um placar das pessoas que estão conseguindo subir. E é um parkour, né? Deixou aí na frente. Olha aí, gente, o negócio fica sumindo! E aí, gente, tem um placar e eu não tô conseguindo subir, gente. Calma aí. E ele fica trocando de fase. Tipo, nunca é a mesma fase, entendeu? Ó, apareceu. Pulei. Cadê? Aparece? Gente, é muito complicado. É muito complicado, gente, passar desse jogo. Eu não tô conseguindo passar daqui. Eu não tô conseguindo passar daqui, gente. Vou ter que botar um desafio, porque quando eu boto desafio, eu funciono. Vamos lá, botar um desafio. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Se eu não passar dessa parte aqui, é porque minha mãe não gosta de mim. Vem, vem. Nossa, passei, passei. Passei, passei. Passei. Ufa, é isso, gente. Eu só funciono com desafio. Eu tô tremendo, gente, ó. Eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Eu vou coringar aqui já, já, gente. Ninguém sabe como é que tá a misto do palhaço aqui no off, viu? Ninguém sabe. Nossa, gente. Meu Deus, não é possível. Sai de perto de mim, menina. Vai, pula lá. Não quero ninguém perto de mim. Ninguém. Ninguém. Porque senão eu vou perder. Aí vai ser culpa da pessoa. Tá, passamos. Vamos devagar aqui pra eu não cair. Às vezes na minha cabeça eu passo um filme assim. Eu acho que quanto mais devagar eu vou, é pior. Eu não consigo, entendeu? Eu acho que deve ser isso. Ó, quando eu vou rápido eu consigo, ó. Consigo. Consigo perder também. Eu vou passar voando, gente. Vou passar rapidão. Vocês quer ver, ó? Vou passar muito rápido. Ó. Pega a sequência aqui, ó. Pega a sequência. Pega a sequência. Pega a sequência de derrota. Ó, mulher. Tá tão difícil, mulher. Te falar, mulher. Ó, vida sofrida que a gente tem, viu? Sofrida. Vamos lá. Três minutos só a gente tem. Três minutos. Vamos, Amy. Vamos, Amy. Vamos, Amy. Questão de que é isso, Emily? Que é isso, Amy? 75 anos eu tô conseguindo passar num joguinho desse, Emily? Vai com calma. Vai com calma. Vai. Aí, ó. Pega. Aí, ó. E agora? Vou pra onde? E agora, mulher? Ah, tá aqui, ó. Entendi. Ué, faz o que aqui? Oxi. Nossa, quase que eu morri, gente. Quase que eu morri. Se eu não pulo, agora eu morro. A menina do nada começou a voar. Tomei um susto. Socorro, Deus. Eu não vou conseguir zerar esse jogo. Vocês me mandaram... Esse jogo foi de propósito. Certeza, gente. Vocês me mandaram esse jogo. Eu falo assim, ah... A Amy fica perturbando todo mundo no Roblox. Vamos perturbar um pouco a Amy. Aí, pá. Vocês me mandaram esse jogo pra acabar com a minha vida. Pra acabar com a minha paz. Vocês me mandaram, né? Queria agradecer a Vicky. E a outra galera também que me indicou, né? Esse jogo. Que eu vejo os comentários de vocês. Na primeira vez que você tem me indicando esse jogo. E eu nunca quis jogar. Nunca joguei. Era pra eu ter seguido, gente. O meu sexto sentido. Todo mundo tem o sexto sentido, né? E eu não segui o meu sexto sentido. E tá acontecendo isso na minha vida. Eu tava tendo um dia legal. Tá o maior sol. Tá bonitinho. E agora eu tô me estressando. Eu já não sou a mesma pessoa que eu era há 10 segundos atrás. Não sou mais, gente. Eu sou a pessoa sofrida aqui agora. Ah, não tô conseguindo. Não tô conseguindo passar, gente. Poxa, gente. Poxa, gente. Poxa, eu jogo Roblox pra isso, Roblox. Poxa, Roblox. Poxa, Roblox. Poxa, Roblox. Poxa, Roblox. Poxa, tô ficando chateada. Ó, Roblox. Gente, dessa vez eu não tenho meu namorado pra passar pra mim, gente. Porque eu confesso que às vezes ele passa pra mim no escondido, assim. Ele vem, pega o computador e passa. Ah, digo mesmo. Digo mesmo. Eu não gosto de mentir. Conta a verdade. Já expus isso em um vídeo já pra quem assistiu, né? Ele passando. Era aquele do colorir eu morrer. Digo mesmo. Às vezes é necessário. E como a gente namora, então ele pode, né? Porque um é o outro. O outro é um. Então pode. Mas dessa vez eu não tenho ele aqui. E eu tô sofrendo, gente. Eu tô sofrendo muito. Pafo. Ó, acredito que agora que eu tenho que pular aqui, ó, gente. Ó. Pular aqui. Vamos parar um pouco aqui pra respirar. Eu sei que você tá aí em casa aí assistindo e tá falando assim, nossa, é fácil. Certeza. Porque todo mundo é assim, gente. Quando a gente vê alguma coisa, a gente fala assim, nossa, isso aí eu conseguiria. Todo mundo é assim. Estão aí em casa aí pensando assim, nossa, isso aí tá fácil. Eu passaria. Não passa não, querido. Não passa não. Não passa. Não passa. Eu acho que eu tô precisando de uma respiração profunda. Vamos tentar mais uma vez? Se eu não conseguir, é a respiração. Certeza. Uma respiração profunda. Fica um bocado de gente na frente, eu não consigo ver, eu não consigo enxergar. Ó, vá, consegui. A menina cheia de luz em cima dela. Como é que a pessoa enxerga alguma coisa? Deixa ela passar na minha frente. Vamos, gente. Ó, já tô na parte roxa, subi um pouquinho. Vamos esperar agora o negócio descer e a gente vai pra parte roxa ainda. A parte roxa ainda tem um pouco. Vamos pra esse lado aqui, ó. Tô me perguntando como é que eu vou passar aqui. Nossa, nossa. Gente. Nossa, eu passei. Gente, eu passei. Eu passei. Eu tô rindo, gente, porque foi muito na sorte. Acabou, gente. Trocou de fase. Trocou de fase. Trocou de fase. Bora, Scarlet. Bora, Scarlet. Sobe, Scarlet. Vai, Amy. Vai, Amy. É muito ruim quando tem gente na frente que você não consegue enxergar nada, gente. Sai da minha frente todo mundo aí, por favor. Vamos jogar outro jogo aí. Ó, tem uma lavinha aqui na frente, ó. Entendi. Entendi. Ó, gente. O pessoal fica na frente atrapalhando, gente. Pô, vai estudar, gente. Tá de manhã cedo aqui. Ninguém tá estudando, não. A senhora tava na escola, na verdade. Fica aqui jogando Roblox. Vai estudar, querido. Vai. Vamos. Vai. Nossa, gente. Que susto. Ah, eu não tô conseguindo passar, gente. Tá muito chato isso aqui, viu? Eu não tô conseguindo passar. Eu não vou conseguir. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não consegui zerar um jogo, gente. A gente vai ter que passar. Vai passar uma semana aqui, viu? Vai passar uma semana aqui. Eu espero que vocês acompanhem essa uma semana. Ou um mês, talvez. Talvez um ano. Eu não sei. Depende aí do que vai acontecer. A boneca se jogou pra trás. Depende aí do que vai acontecer. Pode ser que seja um ano, tá, gente? Um ano aí. Eu não sei. Emy, sou seu fã. E aí, querido? Bora, querido. Bora pular aqui. O menino vai falando comigo aqui, gente. Ai, gente. Vambora. Consegui, consegui. Nossa, gente. Eu não consegui, não. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Ai, mas não se deve falar essas coisas, hein? Você tem que falar que você é capaz. Eu não sou capaz, gente. Eu tô falando que eu não sou capaz. Não sou capaz de passar. Eu tô sendo honesta. Nossa, gente. Eu não tô conseguindo. Todo mundo tá passando, menos eu. Gente, eu acho que isso aqui só dá pra passar no celular. Certeza. No computador não dá, não, gente. No computador é mais difícil. Eu tô jogando no computador, né? No computador é difícil. Olha aí, ó. Você não tem controle com a personagem. A personagem se move sozinha. Às vezes eu acho que a boneca se mexe sozinha, gente. Tá amarrado. Às vezes eu acho que ela se mexe sozinha. Passei. Não, agora eu vou passar. Agora eu vou passar. Porque eu tinha dignidade agora. Dignidade, Amy. Eu sei que a gente não tem muita, mas vamos lá. Pronto. Dignidade. Perdi minha dignidade total. Não tenho mais dignidade. Ai, não tô conseguindo passar. Não fica aí em casa falando que é fácil, não. Porque ficar em casa falando que é fácil é muito fácil. Difícil é vir aqui e passar. Eu duvido que vocês vão passar aqui. Eu duvido. Deve ter um ou outro que já conseguiu passar, né? Mas eu duvido. Fica um bocado de gente na frente. Aí não tem muito o que fazer, gente. Tem muita gente na frente. Eu não tô conseguindo cair disso, certeza. Aí, ó. A menina me empurrou. Tá todo mundo viu aí? Tô em casa? A menina me empurrou, gente. Ó. Daqui, passo pra cá. 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 O menino flamenguista. Foi o flamenguista. O flamenguista me empurrou, gente. O flamenguista me empurrou. E todo mundo viu. Foi o flamenguista. Olha o flamenguista. Deixa eu pegar, viu? Passo pra cá. Passo pra cá. Passo pra cá. Passo pra... Passa pra derrota Passa pra cá, passa pra derrota Passa pra cá, passa pra derrota Ai, a derrota chegou, gente A derrota chega pra todo mundo, viu? Não adianta correr, não O melhor do mundo O melhor do mundo e tá perdendo, né? Ninguém tá conseguindo ganhar, gente Eu acho, viu? Tá todo mundo aqui, ó Os jogos difíceis, viu? Ó, Flamenguista, vou te empurrar agora também Só porque você me empurrou Ó a boneca se jogando pra trás, gente Ó a boneca se jogando pra trás Todo mundo viu, não foi? Ela se joga pra trás às vezes, a boneca Sai de perto de mim Não quero ninguém perto de mim, não Conseguemos, conseguemos, gente Nossa, conseguemos Olha, só eu que tô no azul, viu? Receba, são muito ruins, vocês E agora, gente, faz o quê? Ô, gente, faz o quê? Faz o quê? Perde, como sempre Tô acostumada a perder esse jogo já Já acostumei, já entrou na cabeça já Eu nasci pra perder nesse jogo Não tem o que fazer Ninguém vai conseguir passar esse jogo, gente É impossível Esse jogo é impossível Esse jogo aqui tem que ter muita paciência Eu não tenho paciência Adquiri a paciência agora Adquiri paciência, gente Vamos com calma agora Que eu adquiri paciência Acabei de comprar ali na loja Comprei paciência, quer ver? Vamos ser pacientes e vamos passar Vamos ver se a paciência funciona Porque o parkour em si Minha habilidade não tava funcionando Vamos ver se a paciência funciona Pode passar a cururu? Passa aí na frente Vai lá, querida Tô bom ser um paciente aqui Nada demais, gente Vamos só seguindo aqui Ó, nada demais Ó, ó, ó Nada demais Ai, eu tenho tanta paciência Tanta paciência Ai, eu sou tão paciente Ai, eu tô muito mais Eu não tô muito mais Eu não tô muito mais Ai, eu não tô muito mais de jogo Ai, eu não tô muito mais de jogo Eu sei que eu não tô muito mais de jogo Ai, eu tô muito mais de jogo Pegueiro Eu não consegui Não consegui passar Mas tá tudo bem, gente Amanhã a gente volta aqui Amanhã eu tô prometendo Que amanhã eu vou passar Então gente, amanhã eu vou passar Amanhã a gente termina esse jogo Amanhã eu vou vir um pouco mais relaxada Já tô preparada psicologicamente Já aprendi, já entendi como é o jogo Amanhã eu venho com o psicológico um pouco mais calmo Pra jogar, então amanhã a gente retorna Aqui 8 horas da noite, tá bom? Amo muito vocês Que essa raiva que tá no meu coração não saia Um beijão E até amanhã